Daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Eu tenho uma coisa apenas a penny e eu tenho para mim Mas se eu ficar só tem uma coisa mais se você vai ganhar Eu posso jogar isso de mais você vai, quero comprar isso de mim Não fiquem, não fiquem, não fiquem, não fiquem E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.